E aí, tudo bem com você? Olha, logo mais nós temos um encontro marcado no SP Record, logo após o Cidade Alerta. A gente vai mostrar o caso de um homem que perdeu a vida controlando, tentando controlar as chamas aí, um canavial, um incêndio. Ele morreu carbonizado, foi lá na cidade de Planalto. A gente mostra também que há quase dois meses o esgoto está sendo despejado no Rio Preto, sem nenhum tratamento. O SEMAI foi multado em mais ou menos cerca de 20 mil reais. Todos os detalhes dessas e outras notícias no SP Record. Eu espero você. Até lá.